Aí meus amigos, seja bem-vindo Mais um vídeo aí do canal AR Construção Serviu pra todos vocês Quer gravar um vídeo aqui pra aquele amigo Que quer fazer algo na sua casa E não tem a noção ainda E não tem a sabedoria Então vou tá explicando pra aquele amigo aí Que ele vai tá colomizando aquela isso Da mesma forma que eu aprendi com um grande profissional aí Você vai tá aprendendo comigo Porque se eu cheguei até aqui É porque Eu aprendi Com os profissionais Então, se você assistir esse vídeo Você vai tá fazendo algo na sua casa Você ter a disposição e a boa vontade A areia já chegou Vou tá mostrando pra vocês que é a areia Brita já chegou pra nós começarmos a nossa construção Graças a Deus Brita, areia grossa, areia média pra nós fazer alvenaria Já tá aqui já Já chegou também o contêiner pra nós pôr a ferramenta E essas coisas aí Então Já vou explicar pra você aqui como o primeiro passo Que você deve fazer no seu lote aí Que você tiver E não ter aquela sabedoria Entendeu? Aqui é pra você Que tá iniciando aí da área de construção civil Ou a mesma Ter você aí que quer fazer um algo na sua casa E fica assim Sem saber Como é começar Então você assistir esse vídeo até o final Você vai aprender Eu acredito que você vai aprender muita coisa Beleza? Mas pra isso Sem nada de eu explicar Se inscreve no canal Ativa o sino Assim que eu tiver postando o vídeo Vai chegar a notificação E você vai estar sabendo que eu postei um vídeo novo E deixa aquele like aí Compartilha com os amigos Você não é obrigado a compartilhar Mas compartilha pra ajudar eu Pra ajudar o canal E ajudar também Aquele amigo Que não tem o conhecimento E você vai estar ajudando Levando conhecimento pra ele também Beleza? Então meus amigos Primeiro passo Você vai ter Sabendo onde você vai querer a sua obra E no seu lote É que espaço que você tem 7 metros E 35 de largura Por 12 E 70 Aí como é que você vai fazer? Que nessa linha aqui é paralela Essa linha aqui eu não posso mexer nela Você vai puxar a medida Que nem aqui tem uma linha aqui Aqui tem uma linha aqui Essa linha aqui É onde vai ser o muro Aqui é onde vai entrar Aqui é a entrada de uma garagem Que vai pra casa do fundo Aí então Aqui eu tenho 2 metros E 85 Então Se eu tenho essa referência Que eu não posso entrar pro lado vizinho Essa referência aqui é a que eu tenho Então o que eu fiz? O que você tem que fazer? A referência que você tem Na onde você vai querer a sua obra Eu puxei minha referência aqui 2 e 85 Daqui na minha linha aqui Meu câmera vai chegar aqui Pra ver cheio aqui meu 2 e 85 aqui Dá pra ver? 2 e 85 galera Dá 2 e 85 Às vezes não dá Dessa linha aqui Então essa linha aqui é paralela Essa linha aqui Você já tem a referência Você vai puxar 2 e 85 de lá Que você vai querer que entrar de carro 2 e 85 você puxando de lá Filé Lá a mesma coisa Você puxando os 2 e 85 Aqui eu tenho A largura que eu te queria ser 7 e 35 O que eu vou fazer? Vou puxar dessa linha aqui Na outra linha Que eu tenho ali 7 e 35 Lá no fundo A mesma medida Beleza Aí você fazendo isso 7 e 35 aqui 7 e 35 lá Filé Essa linha aqui é paralela Você não vai mexer nela mais A largura da sua obra Você já achou Que é o 7 e 75 na comparação Não precisa mexer mais Aí o que você vai fazer agora? Esquadrejar a sua obra Essa linha aqui Você pode estar mexendo Ah se meu lote Tiver fora do esquadre Beleza Vai continuar o lote Fora do esquadre Se ele tiver fora do esquadre Mas a sua construção Não vai Sair fora do esquadre Vou explicar pra vocês Aqui que esse lote Ele não tá 100% no esquadre O lote não tá Mas a minha preocupação Não é com lote Porque aqui muitos Os vizinhos Fizem Foi fazendo muro Dali Então lote A maioria dos lotes Não é no esquadre Mas aqui A minha construção Tá no esquadre Aqui você pode estar fazendo Nisso E você corrigindo Por último Com esse esquadinho Porque eu não Costumo usar esse aqui Aqui já tá no esquadro Aqui já tá no esquadro Pra vocês verem Explicando direitinho Porque se eu costumar Esquadrejar com esse esquadro Aqui Que eu pôr ele aqui E eu perder aqui Me limpo um pouquinho Aqui Lá eu vou perder Muito centímetro Eu vou perder muito centímetro Dependendo A cumprimento A sua construção Você vai perder muito centímetro Então aqui você Esquadrejar Sua filézinha Você vai medir Com a treina A sua treina É um esquadro principal Você mede aqui 80 centímetros Aqui ó Dá pra ver aí 80 centímetros Aqui E você medindo 60 centímetros Aqui 60 centímetros 60 centímetros Do lado E 80 centímetros Tem que dar Um metro Vou mostrar pra vocês E Um metro Certo? Tá vendo? Então dizer Que a minha obra Tá no esquadro Se calço Se calço Se calço não tiver No esquadro E aqui Tiver dando 1 e 1 Não tá no esquadro O que você vai fazer? Você vai mexer nessa linha Aqui ó Você vai chegar Essa um pouco pra dentro Um pouco essa pra dentro Pra chegar no esquadro Vai chegar um metro Você mexeu nessa? Você tem que mexer Na de lá Igual essa Lá no fundo Do meu jeito Chegando pra lá Que aí vai dar Um esquadro Que aí vai dar um metro Eu vou medir agora Em x Que nem aqui dá 12 e 70 E aqui dá 7 e 35 Tem que dar Tem que dar 14 e 67 Em x assim Em x Então vou tá medindo Pra vocês aí E vou tá mostrando Aí pra vocês verem Meus amigos Sessenta e sete 14 e 67 Vou mostrar pra vocês Sessenta e sete Agora vou mostrar pra vocês O catorze Pra ficar uma coisa Garantida e certa 14 Sessenta e sete Vou mostrar pra vocês Lá do outro lado Agora Que a minha construção Aqui Tá no esquadro Porque é o principal Da obra No esquadro Porque quando você Vai assentar o seu piso Teado Fica um serviço Sem por cento e garantir Pra vocês verem aqui Sessenta e sete Aí pra vocês verem A cama tá um pouco Embaixada Sessenta e sete Quatorze e quatorze e quatorze e sessenta e sete Quatorze e sessenta e sete Quatorze e sessenta e sete Vou cavar o chão Com 20 centímetros Não vou cavar mais do que isso Mas aqui o que acontece É medir no esquadro Quando eu estiver Marcando Mas quando ele está aqui Agora aqui já Pra vocês verem como é que está Como é que está no esquadro Totalmente no esquadro Porque você medir no esquadro Pequinha de jeito que eu estou falando Não dá certo Porque eu costumo A gente mexer muito com a mão Então qualquer tantinho Que você sair fora Com esse esquadro aqui Que eu não expliquei A hora que você for conferir a sua obra Você medir nesse esquadro A hora que você conferir a sua obra A risca Ela está fora do esquadro Esse aqui é só pra você dar um confere Você mediu na trena Fica filézinho Beleza galera Quero agradecer a todos vocês Mais uma vez Que assistiu esse vídeo Que está apoiando o canal Às vezes É o tempo que eu tenho Meus amigos Eu estou aí visitando vocês aí Com muito amor Com muito carinho Estou deixando meu joinha aí Estou deixando meu carinho Um apoio para vocês Porque Eu não quero vocês só como meu inscrito Mas eu considero vocês como meu amigo E como uma pessoa Que está aí apoiando E ajudando o canal Eu não quero só Ter inscrição Ter só inscrito E não colaborar com vocês Beleza? É AR Construção O tempo que eu tiver Você vai ver A minha presença Aí No seu cantinho Um abraço E um beijão Para todos vocês Forte abraço Fui E aí E aí E aí E aí E aí